Não tem games de volta e galera antes de começar mais um episódio da nossa Master League aqui eu quero falar com vocês, é vocês aí, tem muita gente ainda que não tem o PES 2019, tô certo? Então eu estou fazendo aí um sorteio em comemoração dos 80 mil inscritos que batemos essa semana e muito obrigado a todos que se inscreveram, se inscrevem e acompanham então sempre aí e sejam muitos bem-vindos os novos inscritos Gurizada, então o sorteio vai ser o seguinte, vai ser lá no meu Instagram vou estar sorteando um PES 2019 em mídia digital pro Playstation 4 o que vocês tem que fazer, gurizada? você tem que ir lá no meu Instagram, me seguir, entrar no post lá na minha foto que eu coloquei do sorteio e marcar 3 amigos, tem que ser amigos, não pode ser famoso, não pode ser celebridade não pode ser fake, então tem que ser amigos, pessoas que vocês conhecem e tudo mais, beleza? e vocês podem comentar quantas vezes vocês quiserem porém tem que ser com os nomes de pessoas diferentes tem que ser em cada comentário 3 amigos diferentes, beleza? tem que estar inscrito no canal, seguir o Instagram e curtir aquela foto e marcar as 3 pessoas quantas vezes vocês quiserem quanto mais vocês comentarem lá, mais chances vocês tem de ganhar porque cada comentário vai ser tipo uma ficha pra vocês, beleza? então é isso aí, espero que vocês gostem que vocês tenham gostado, né? desse sorteio e que vocês participem bastante é arroba marlonntg mas o link vai estar aqui na descrição também então vamos pro vídeo da Master Liga e rodar a vinheta! então bora pra nossa Master Liga galera bora pra nossa Master Liga deixa eu ver o que deu aqui de negociação outros clubes o Pedro remover não, não vou remover não também não opa, olha o Arthur aí, hein? taxa de transferência de 18 milhões é velhinho bem que bem Arthurzinho taxa de empréstimo vai voltar pro Grêmio sim vai voltar pro Grêmio sim ficamos com 4 milhões mas é o Arthur de volta ao time é o que o Grêmio precisa, cara é o que o Grêmio precisa escolher meus jogadores favoritos a gente tem que fazer isso também escolha um jogador que quer incluir meus jogadores favoritos você pode escolher apenas um jogador sua escolha será confirmada quando você passar para o dia seguinte então cara jogador preferido Pedro Jeromel será que eu deixo ele como jogador preferido? ou deixo o Everton? que o Everton também agora tá voando Everton que tem 19 anos tem 22 anos Everton por enquanto é o nosso jogador preferido aí a gente vai evoluir muito com ele ainda então vamos pra próxima deixa eu ver Everton será salvo sim Everton é o meu jogador preferido maluco é ele mesmo é o Everton próxima partida Grêmio Corinthians a partida de ida é a primeira partida na arena do Grêmio é Everton como o jogador preferido exatamente já conseguiu até um um troféuzinho ali né Marinho então girecemos o time negociação o que que deu aqui observação o que que a gente bota aqui observação ativar posição vou botar o centro travante precisando do centro travante né CA área Brasil América do Sul né América do Sul ponto desafocar ponto ação geral idade eu acho em desenvolvimento considerar não ignorar é isso aí deixar isso aqui botar também pra zagueiro 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 da América do Sul também do Brasil não da América do Sul América do Sul pontuação geral ignorar o orçamento isso aí vamos que vamos time de juniores a gente também tem o time de juniores tudo genérico né gurizada tudo genérico time de juniores mas fazer o que né velho time de juniores aqui acho que a gente nem vai usar isso aqui muito na real escritório do técnico carreira do técnico esse é o lugar para refletir sobre a sua carreira até aqui e planejar como ela será no futuro meus jogadores favoritos tá ali o Everton camisa número 11 é maluco é o cara é o cara camisa número 11 Everton então vamos à partida olha o videozinho espia dorsal do time Everton falou conosco sobre o relacionamento com o técnico Marlon Ferreira tenho muito respeito por ele opa volta tenho muito respeito por ele ele é o cérebro por trás do nosso futebol o vencedor e o motivo pelo qual estamos melhorando a cada semana é isso aí é isso aí olha ali Arthur contratado por empréstimo Arthur faz os seguintes comentários em relação a transferências quero jogar o máximo que puder e mostrar ao mundo o que sei fazer quero me destacar em campo é Arthurzinho voltando rapaziada você é louco então bora pro jogo agora sim agora a gente vai jogar né isso aí vamos que vamos opa tem que arrumar o nosso time né que aqui não é arrumar o estrelato aqui a gente arruma o nosso time cara deixa eu ver a votação eu pedi pra vocês votarem né pra quem vai ser titular se eu deixo o meio atacante Gabriel ou então eu deixo o atacante segundo atacante né ali o Pedro Rocha e vocês votaram no que? vamos ver vamos ver tava ganhando até onde eu tinha visto tava ganhando pro meio atacante Gabriel ficar como titular vamos ver é realmente o meio atacante Gabriel vai continuar como o titular velho então vai ficar opa mas nessa partida o Lucas Paquetala vai poder jogar ele tá certinho pra baixo e o Marinho tá pra cima velho Marinho então vai jogar Marinho pediu bota aí o professor que eu tô inspirado então vai Marinho faz o que tu sabe fazer de melhor que é o 7-9 ali que tá na reserva ó o Paquetá que tá mal né nessa partida ele não vai poder jogar o Paquetá então o time vai ser esse bora pra partida contra o Corinthians primeira partida da fase de ida da Copa do Brasil olha ali o time entrando em campo é galera arena do Grêmio pegando fogo ali velho vamos que vamos olha ali o time entrando em campo é o Grêmio com a casa cheia vamos que vamos o tricolor começa na pelota aí a gente vai fazer aquela jogadinha marota pro Jael Cruel será que vai dar? será que vai ser Cruel agora? não deu certo Luan Luan com a bola pelo Sol mas não deu certo olha lá a bola é o contra-ataque é pro Everton é pro Everton vamos cruzar pro Jael Cruel nossa ia ser Cruel demais de boleio o Jael velho que isso ele faz mano que isso Jael nossa Vitor Luiz lá pro Jael vai entrar bateu golaço 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 do Grêmio Jael Cruel tá lá tá lá tá lá tá lá tá lá Jael recebeu e chutou lá dentro do fundo gol Grêmio corrige ao zero vamos que vamos galera não vamos perder pra Corinthians não olha o Everton rapaz pro Luan pro Luan da onde ele gosta olha o Everton bateu golaço gol do Grêmio Everton pro Grêmio um golaço ia fazendo ali uma taberinha com o Luan mas o Everton resolveu decidir ele mesmo botou pro lado e chutou lá no fundo do gol tá lá tá lá tá lá dois a zero no primeiro tempo e rapaz olha lá olha lá tomamos o gol tomar gol em casa não é legal hein já de sol do Corinthians aí não é legal mesmo olha lá cruzou e pum aí não dá não dá pra querer assim não golão o Marinho vai Marinho o Jael já cortou ali pum nossa na trave vamos o Luan nossa que drible foi esse Luan que drible é esse maluco que drible foi esse maluco olha lá uou tomou na meia lua e o cara rasgou ele meu Deus meteu de falta agora não gerou mel não é do Grêmio de falta Luan que bruxa velho que bruxa olha lá e pum caixa mano caixa 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 Luan pro Grêmio 3x1 o Rodriguinho bateu gol ah velho deixamos o cara chegar mano ah não já terminou termina o jogo 3x2 importante que a gente ganhou mas vamos se cuidar porque a gente tomou dois gols fora de casa e um a zero lá da ira então vamos se cuidar pra próxima partida como que vamos fazer opa eu ouvi quanto é que foi ali quanto é que foi do Inter pode dar Grenal na Copa do Brasil é isso mesmo é rapaziada o Inter ganhou a primeira pode dar Grenal na final da Copa do Brasil e vai ser sensacional velho vamos ver a 7 a todos os jogadores só o Ramiro que não quer jogar botar aí o Léo Moro então né isso aí bora pra partida então vamos que vamos agora na Arena Corinthians é galera vai ser bem complicado aí hein vai ser bem complicado mas vamos jogar com tudo vamos começar com pressão desse no início aqui ó pressão ofensiva velho ah não 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 caralho tomamos o gol no início velho do Jadson o goleirão mandou lá pra frente Jael pro Everton já lançou lá pro Jael vai bater gol Jael cruel pro Grêmio que bucha galera que bucha é espere ele entrar lá e recuperou pegou a bola e tocou lá no fundo do gol o a um dá nóis esse resultado dá muito nóis Grisadaia voltamos ao jogo vem goleiro vem goleiro vem goleiro deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim Marcelo agora deu ruim agora deu ruim merda merda é pressão final velho meu Deus cara não vamos perder pro Corinthians agora né na semifinal velho a gente tem essa meta vamos ganhar esse título vamos vamos meu Deus do céu vamos que é o Jael Cruel vamos que é o Jael Cruel Jael Cruel gol é do Grêmio voltamos ao jogo não desacreditem do Grêmio não desacreditem que golaço velho deixei nos pés de Jael tem um corte bati colocado lá no fundo do gol o Jael Cruel Grêmio 2 e Corinthians 2 com esse resultado a gente tá na próxima fase estamos na próxima fase é só administrar é só administrar não vamos poder tomar mais gol hein se tomar mais um gol é pênaltis segura faceira Marcelo Gruen faceira tamo bem tamo bem vamos que vamos olha o Paquetá tá livre tá livre Victor Luiz pro Jael que isso cara eu nem vi que o Jeromel tava lá no ataque não era pra ele estar no ataque não vi que eu tinha deixado meu time ainda na ofensividade cara vamos tirar essa bola daí vamos tirar bolão termina Kahneman termina o jogo o Grêmio está na final da Copa do Brasil o Grêmio está na final é isso mesmo gurizada é garoto próximo vídeo vai ter vamos ver se é Grenal vamos ver caralho o Inter tomou mano o Inter tomou então vai ser Grêmio e Vasco no próximo vídeo que será a próxima partida que é a final da Copa do Brasil beleza então gurizada se vocês gostaram muito desse vídeo deixa fortemente o like aí vamos tentar bater eita já vai começar Libertadores também vamos começar Libertadores depois mas então é isso aí gurizada espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa like aí vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo e se vocês gostaram demais mesmo e não conheciam o canal ainda deixa aqui a sua inscrição se inscreve e também ativa o sininho e não se esquecendo que está rolando o sorteio do PESUM19 PS4 digital lá no meu Instagram então é só entrar no link abaixo lá arroba marlonntg entrar lá no post do sorteio e seguir as regras lá que eu tinha falado já e vocês vão estar participando o sorteio vai ser dia 7 de setembro no feriado às 8 horas da noite espero vocês lá me seguindo e também aguardando aí boa sorte a todos nos vemos no próximo vídeo um abraço falou fui eu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho